Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 82, barra 2019, no segundo turno, para o qual designou o relator o deputado Zé Guilherme. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 658, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado João Magalhães. Declara de utilidade pública o Centro de Integração e Assistência Social do Deficiente de Muriaé, Ciasdem, com sede no município de Muriaé. Autor, deputado João Magalhães. Nessa situação do parecer, parecer pela aprovação, o relator foi o deputado, nosso vice-presidente, Duarte Bixi. Em discussão, o projeto. Em votação. Não. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Você já pôs em votação para encaminhar? Você quer? Você quer encaminhar? Para encaminhar? Para encaminhar a votação. O senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei de autoria do deputado João Magalhães, ele fica declarado de utilidade pública, o Centro de Integração e Assistência Social do Deficiente de Muriaé. É uma iniciativa que nós temos que parabenizar e estimular, porque nós estamos vendo aqui na comissão quantos conselhos da pessoa com deficiência existem no Estado de Minas Gerais. São pouquíssimos. Qualquer iniciativa voltada para o apoio à pessoa com deficiência, ela é boa de se discutir, de aprovar, e eu quero deixar registrado os meus parabéns, além de ter sido relator, eu quero deixar registrado os parabéns ao deputado João Magalhães pela iniciativa da proposição agora apreciada. É só, presidente. Muito obrigado. Então, depois de encaminhado, em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Sim. Como vota o nosso vice-presidente, deputado Atbechi? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim. Eu também voto sim. Então, fica aprovado o parecer do projeto de lei 658, de autoria do deputado João Magalhães. Requerimento de número 1988, barra 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Professora Maria de Barros pela realização da formatura do curso básico de Libras, do ano de 2019. Autor do requerimento, deputado Duarte Bechi. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 2077, barra 2019, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura de Cataguases, pedido de informações sobre a disponibilização dos professores de apoio aos alunos excepcionais nas escolas municipais e sobre o funcionamento da política de educação inclusiva na cidade. Autoria, deputada delegada Sheila. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ordem do dia, terceira fase, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Vou passar aqui a presidência para o nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechi, para fazer aqui, colocar em votação o requerimento de minha autoria. Ok. Para a apreciação de requerimento do deputado, presidente professor Eno Mesquita, o mesmo fará a leitura do expediente. Excelentíssimo, senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, ser realizada audiência pública para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que, neste ano, destaca a importância da família no processo de construção e execução das políticas públicas. Então, do dia 21 ao dia 28 de agosto, comemora-se a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída com o objetivo de promover ações de inclusão social e de conscientização, e combate também ao preconceito contra a pessoa com deficiência. A campanha deste ano aborda o tema família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Então, eu quero aqui também solicitar... Já foi protocolado? Já, às vezes, não agora vai ser votado. Ah, tá. Então, ele pode. Quero aqui solicitar a assinatura dos membros da comissão, para que seja um requerimento em conjunto, antes de ser aprovado o presidente. Os deputados irão todos assinar. Só vou colocar em votação, antes da nossa assinatura, para que possa... Está em votação o requerimento de autoria do deputado professor Ender Mesquita, senhores deputados que aprovam permaneção como se encontram, aprovado. Devolvo ao presidente dos trabalhos, ao deputado, presidente, professor Ender Mesquita. Só que já deixar também o convite a todos, que agora também assinam o requerimento, no dia 26, para que a gente possa fazer aqui na comissão essa audiência pública, muito importante para a semana de comemoração e, é claro, conscientização. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Nós fizemos, no primeiro semestre, uma reunião em que nós escolhemos todos os principais temas e propusemos até as datas das suas realizações. Então, nós temos, além desse, que nós já estamos apreciando, outros temas importantes no segundo semestre. Seria de bom proveito, se V. Exª assim desejasse, uma reunião para nós estabelecermos as datas das comemorações do segundo semestre e dedicássemos já o calendário que seria divulgado e pudéssemos preparar com antecedência, que cada data requer a sua importância, e faria em conjunto com a comissão e já deixaria ter as datas prontas, como fizemos no primeiro semestre. Nós temos datas importantíssimas também no segundo semestre e seria, portanto, uma iniciativa que nós teríamos a oportunidade de discutir todas elas e escolher as datas convenientes para a comemoração. É só a sugestão que faça, V. Exª. Sugestão muito bem-vinda, vice-presidente. E, conforme fizemos no primeiro semestre, eu já até adiantei este requerimento devido à urgência da data e também porque estávamos com o recesso parlamentar, mas sugiro que, então, na próxima terça-feira, vamos deixar no próprio horário da comissão, até para facilitar para todos nós a agenda de agosto, volta aí a correria. Então, na próxima terça-feira, a gente faz essa aprovação e essa discussão de todas as datas. Temos aí calendários importantes. Eu mesmo estou com o requerimento aqui do dia do surdo. Então, vamos fazer isso em conjunto e todos nós assinamos e fazemos, como foi feito no primeiro semestre, foi realmente muito produtivo. Só para complementar, presidente, V. Exª já está apresentando aqui o da semana, de 21 a 28. Logo no dia 5, nós temos o dia nacional de divulgação e conscientização da fibrose cística. Dia 19, dia do teatro acessível. Dia 21, dia nacional da luta com pessoa com deficiência. Dia 22, dia nacional do atleta paralímpico. Paralímpico. É, dia 22. Dia 26, dia nacional do surdo. Outubro, dia mundial da saúde mental. Dia da pessoa com deficiência física. Dia mundial e nacional da osteosporose. Novembro, prevenção de combate à surdez. Dia mundial nacional do diabético. Dia nacional de ostomizados. Dezembro, dia internacional da pessoa com deficiência. E dia nacional do cego, em dezembro. São muitas as datas que nós ainda temos pela frente. Mas parabenizo a V. Exª pela colocação e pelo momento que a comissão vai poder discutir todas elas e escolher o dia de cada reunião. Parabéns à V. Exª. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações sobre o trabalho dessa comissão. Parabenizá-lo pela condução no primeiro semestre. Foi proveitoso, foi muito intenso o nosso trabalho. E dizer que, mesmo durante o nosso recesso, a comissão não parou. Ontem, por exemplo, nós tivemos, eu e o deputado federal, Marcelo Aro, fizemos uma visita ao secretário de Estado de Saúde e levamos algumas coisas da nossa comissão, senhor presidente. Fizemos a ele algumas ponderações. E uma coisa muito importante que eu acho que ele gostou muito da ideia e que ele já deve começar a implementar é fazer um censo das doenças com deficiência e doenças raras em Minas Gerais. Isso é muito importante porque nós não temos dados para entender o que acontece. Ele tem um projeto piloto que ele está começando na região de Diamantina e que ele acha que já consegue, desde já de imediato, concluir esse censo, mapeando as doenças que existem para que nós possamos ter aí um mapa das doenças em Minas Gerais. Já é um fato muito importante. E dizendo que a gente mesmo, no nosso recesso, a gente está atento às coisas que acontecem. Outra boa notícia para a gente é que já está para ser assinado um centro de referência que nós lutamos. Fizemos aqui uma audiência pública para tratar do assunto e que nessa audiência esteve a presença do deputado federal Marcelo Aro e está na boca do gol a qualquer hora para que o João Paulo II seja o primeiro centro de referência em Minas Gerais, que não existe. Nós temos oito centros de referência no Brasil e em Minas Gerais nenhum. Então, está para o Ministério da Saúde, já está para credenciar o João Paulo. E temos ainda na fila os três que vieram, o HC e o Júlio Kubitschek. Acredito que os três vão ser credenciados, mas o João Paulo já está para qualquer momento, ele poder ser credenciado. E é um ganho muito grande para as pessoas com doenças, a pessoa com deficiência. E demonstrando que o trabalho que é feito aqui, ele produz resultados. Isso que é o mais importante. O nosso trabalho no primeiro semestre foi muito intenso e os resultados já estão aí. Já conseguimos fazer aí uma atitude, uma presença da Secretaria de Saúde. O nosso centro de referência, o primeiro, já está para ser assinado hoje ou amanhã no Ministério da Saúde em Brasília. Então, é fruto desse trabalho, dessa união, dessa comissão, que são deputados que estão muito determinados para fazer uma mudança nesse setor em Minas Gerais. Parabenizo a todos os deputados, deputado do AST, presidente Ueno, deputado Cleito, deputado doutor Paulo também, e dizer que é isso. Eu acho que o nosso intuito está sendo alcançado plenamente. É um trabalho dedicado, mas com resultado, porque o resultado tem que vir. Não adianta a gente ficar aqui falando, 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 e o resultado não aparecer. E, efetivamente, o resultado não está aparecendo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Pela ordem, deputado professor Cleito. Deputado professor Wendel, deputado Duarte Bechir, a notícia que o deputado Zé Guilherme nos traz, e a todos aqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação, aqueles que estão presentes aqui na galeria, uma boa tarde, todos os servidores dessa casa. Mas essa notícia que o deputado Zé Guilherme anuncia nesse momento é uma notícia, assim, que cai num momento histórico que nós estamos vivendo dentro dessa comissão para dizer, sem medo de ser exagerado, que o nosso trabalho de todo o primeiro semestre valeu a pena única e exclusivamente por essa notícia que o senhor nos traz. Quero parabenizar a vossa excelência que teve a iniciativa de convocar aquela audiência pública e, a partir daquela audiência pública, se chamou a atenção das autoridades, de uma série de órgãos e entidades para a ausência e a falta no Estado de Minas Gerais da expertise e de um trabalho específico com pessoas ligadas a essas áreas. Naquele dia, nós ouvimos de pais que estavam aqui, de familiares, o esforço que existia das famílias que têm pessoas com doenças a áreas. O senhor vai se lembrar do pai daquele menino que precisava de tomar o espirasa por causa da AME, tipo 3, o tipo 2, também o caso do menino do sul de Minas, que eu relatei aqui, de famílias que tinham que se deslocar de Minas Gerais para outros estados. E agora, então, deputado Zé Guilherme, o senhor anuncia essa grande conquista para o Estado de Minas Gerais e tenho certeza que é uma conquista do seu mandato, mas também dessa nossa comissão, que é uma comissão proativa e uma comissão atuante nessa casa. Parabéns. Muito bem, agradeço as palavras também do deputado professor Clayton, parabenizo também a nova conquista, parabenizo o deputado Zé Guilherme pela construção que vem fazendo junto a essa comissão e pelo trabalho que já desenvolvia antes de ser deputado, trabalho já desde muitos anos. Então, parabéns, acho que hoje mesmo lá na secretária a gente comentava mais uma vez a força e a presença dos deputados nessa comissão, como tem feito diferença nessa caminhada e como foi importante no primeiro semestre tantas conquistas aí, uma grande conquista sendo anunciada nessa tarde por vossa excelência. Parabéns que a gente continue nessa caminhada deixando um legado de bem para o positivo para as pessoas com deficiência. Quero aqui convidar, pedimos ali a Bruna para convidar a dona Vilma para parabenizá-la também pela participação hoje. Brincamos que aqui é uma comissão com seis deputados que tem a dona Vilma que é a nossa deputada e representa as mulheres nessa comissão que é formada por cinco deputados, cinco homens, mas tem dona Vilma que eu brinquei que ela é mais do que a deputada ela é a senadora não é dona Vilma pela participação decana então queria que a senhora em dois minutinhos dona Vilma para a gente encaminhar para o encerramento eu estou com outro compromisso aqui de audiência mas é importante a senhora rapidamente brevemente descrever a importância hoje da reunião com a secretária e trazer aqui o sentimento a senhora ficou designada escolhida por nós para relatar em poucas palavras a importância do nosso encontro hoje com a secretária a palavra é sua dona Vilma primeiro eu quero dizer que é uma pena que o centro psicopedagógico de crianças e adolescentes não esteja também com as doenças raras porque já esteve então eu acho que aí nós temos aí uma luta a ganhar não é deputado bom a reunião de hoje foi muito rica eu senti a secretária num avançar de caminhada já não é mais aquela secretária que nós conhecíamos mas ela avançou bastante na discussão para o deficiente o que nós imploramos a ela que foi verdadeiramente uma luta é a formação dos nossos profissionais para a educação especial não pode ser qualquer um que entra na escola especial e ela sentiu isso porque ela disse que tem muita gente que não tem competência nas nossas escolas conseguimos resolver o problema do vice-diretor não para substituir o diretor mas para estar com o diretor participar ativamente da equipe multidisciplinar da escola é deixamos para ela um modelo de um centro de educação especial que era minha escola que eu acho que funcionou então foi um tempo muito rico que tivemos com a secretária hoje ganhamos o não o de vice-diretor como tal mas uma pessoa e ainda sugeria ela que olhasse em todas as escolas sempre há um funcionário a mais porque não organizarmos para formalizar isso aí como a pessoa que está acompanhando o diretor acho que a riqueza foi o ganho do vice-diretor o ganho da secretária perceber melhor a educação especial a gente que é da educação especial há muitos anos percebeu o quanto que ela caminhou eu brinco que da primeira reunião que eu participei com ela que já são essa era a quarta reunião para hoje eu já senti ela muito diferente muito atenta agora o que nós mais temos que lutar é pela formação do nosso pessoal da escola especial lá no Yolanda do servente ao diretor todo mundo fazia curso e a gente sabe que é possível a gente fazer no horário de almoço e isso aconteceu em Belo Horizonte propagou para o interior e nós veio gente até de Santa Catarina aqui fazer curso isso que eu acho bonito Belo Horizonte ficou um pouco centro naquela época de educação especial no Brasil nós tínhamos aqui as melhores escolas de educação especial e as maiores também e hoje a gente está aí sofrendo olha o São Rafael está me preocupando São Rafael teve uma decadência assim de 90 graus nós temos que olhar pelo São Rafael viu gente tem muito deficiente guardado em casa deputado isso me assusta porque nós tínhamos conseguido tirar esse povo de dentro de casa e estou vendo andando pelas periferias a gente está vendo quanto deficiente guardado em casa não acha escola não acha lugar e outra coisa que a gente devia ter comentado hoje mas era muita coisa é o problema do professor de apoio em Belo Horizonte está um caos caos total o professor chega na escola não sabe o que fazer o supervisor não sabe orientar não tem ninguém para orientar nós temos que olhar essa bandeira nesse segundo semestre o professor de apoio ele está sozinho não está dando conta eu estou acompanhando um pai de um aluno que é acompanhado porque não tem na escola quem faça nada por ele o homem está desesperado me pediu socorro então acho que é uma pauta que a gente tem que pôr aí para frente é o professor de apoio obrigado pelo convite e pelo carinho de vocês obrigado dona Vilma vamos aqui o próximo requerimento excelentíssimo senhor presidente o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do RI seja realizada audiência pública para debater a absurda demora de dois anos e oito meses para um paciente de Ituiutaba e região receber uma cadeira de rodas banho e de três anos para ser atendido com aparelho auditivo limite de apenas três cadeiras de uma prótese de membro inferior ou superior por mês para atender nove municípios da micro região e também a morosidade do governo na pactuação do aumento do teto financeiro diante da demanda sala das comissões deputado Elismar Prado os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado o requerimento da audiência pública agradeço a presença do deputado Elismar Prado e agradecemos também a presença dele hoje na reunião com a secretária de educação bem cumprida a finalidade da reunião a presidência depois eu vou encerrar aqui aí ele faz um descritivo aqui para a senhora cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto